Cruze On The Track Deixo jeitos pelo destino eleitos Indo por caminhos estreitos Para o mesmo lugar e os seus defeitos Tornam os dois perfeitos Para os seus corações desfeitos voltarem a palpitar Mas está difícil, é uma som muito delicada Nenhum dos dois punha o receio de lado Bento novas sensações por boletas na barriga Segredos e ilusões pretas que o levam a briga Mal se conhecem, já imaginam seus corpos colados Basta os lençóis numa cama acarrados Começa tudo apenas com um pensamento E o primeiro passo é pôr esse movimento E o passo é dado e teve reciprocidade E passo a passo quem eu gostaria dar? O universo encheu-se de felicidade Um pequeno passo para o homem mas um grande para a humanidade Mas por que é que é tudo um sonho? Apenas mera ficção Parecia realidade quando eu senti o bater do meu coração Num café em Paris Foi lá que eu te vi Perdida nos meus sonhos Olha pra ti sorrir Eu olhei pra ti sorrir Olha pra ti sorrir Nunca foi em Paris Foi lá que eu te vi Perdida nos meus sonhos Olha pra ti sorrir Eu olhei pra ti sorrir Olha pra ti sorrir Foi tipo sonhar acordado Vivia na ilusão Eu não queria despertar E ter o modo de desilusão Fiz-te o meu abrigo Contei contigo Eu deixei-me iludir por esse ombro amigo E agora questiono qual é o sentido Do coração bater Mas não sei sentido Mas eu lido Com esse sentimento desconhecido Que foi mantido Preso e inativo Para um dia não vir a mexer comigo Mas o tempo passou E acabou por acontecer Eu na minha genuidade Não sabia o que fazer Vivia a minha vida Sem ter por perto Eu ficava contigo A viver pelo incerto Eu fui esperto Recordei da alucinação Que tinha feito a mim Um gajo sem noção E tu partiste Seguiste o teu caminho E eu fiquei no meu canto Mais uma vez sozinho Mas porque é que é tudo um sonho Apenas mera ficção Parecia realidade Quando eu senti o bater do meu coração Nunca foi em Paris Foi lá que eu te vi Perdida nos meus sonhos Olhei pra ti sorrir Eu olhei pra ti sorrir Olhei pra ti sorrir Nunca foi em Paris Foi lá que eu te vi Perdida nos meus sonhos Olhei pra ti sorrir Eu olhei pra ti sorrir Olhei pra ti sorrir Nunca foi em Paris Foi lá que eu te vi Nunca foi em Paris 追 lá que eu te vi Nunca foi em Paris Mulca foi em Paris Nunca foi em Paris Foi lá que eu te vi Nunca foi em Paris Yeah Nunca foi em Paris Vai lá que eu te vi Mudida nos meus sonhos Olho é pra ti sorrir Olho é pra ti sorrir Olho é pra ti sorrir Num café em Paris Falar que eu te vi Perdida nos meus sangres Olho é pra ti sorrir Olho é pra ti sorrir Olho é pra ti sorrir Dos seus jeitos que sofreram uns efeitos Botei dos seus peitos não ser suficiente pra amar Botei dos seus peitos não ser suficiente pra amar Botei dos seus peitos não ser suficiente pra amar Falar que eu te vi